Olá, bom dia! 21 de setembro, uma sexta-feira muito bem-vinda, mas também bastante chuvosa, não é? E nós vamos falar hoje aqui no Viver Bem, um programa leve, gostoso, nós vamos falar dos animais silvestres, que a gente tem o privilégio de conviver na área urbana, turismo contemplativo. Você vai se surpreender com que Campo Grande pode oferecer nesse quesito turismo contemplativo e os animais silvestres na área urbana. Fique com a gente, o Viver Bem desta sexta-feira está apenas começando. Seja muito bem-vindo! E meu convidado de hoje é o gerente da Unidade de Conservação do Imaçu, que é o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso, Leonardo Palma. Leonardo, bom dia! Bom dia, cara! Plena sexta-feira chuvosa, um toroca aí no Campo Grande, você vem aqui falar com a gente. Fica à vontade, Leonardo! Chuvinha bem-vinda essa, né? Muito bem-vinda! Graças a Deus! Estava sofrendo já! Estava, né? O turismo também sofre, gente. Sofre! E as áreas naturais também. Também! Muitos incêndios, animais deixam de procriar, né? Isso é muito... Essa estiagem prolongada acaba afetando não apenas as pessoas, o comércio, enfim, mas também o turismo e os animais, né? Sim! Até porque o nosso turismo aqui no Mato Grosso do Sul é um turismo, como você bem disse, contemplativo, voltado muito para a natureza, onde a flora e a fauna são bastante importantes. Nós vamos falar sobre tudo isso, né? Nós vamos falar sobre animais silvestres e você que está assistindo aqui o Viver Bem já pode mandar a sua opinião. A sua pergunta para o Leonardo, falar seu parecer. O que você acha da presença de muitos animais silvestres na cidade? Isso é positivo? Isso é negativo? Vamos debater o assunto. 3323-6414 é o nosso telefone da produção. O e-mail é o viverbem.com.br. Claro, a nossa página no Facebook, que é o Viver Bem com Carmen Sestari. Durante o programa, a gente lê o seu comentário e passa a sua dúvida, tá bom? Bom, em Campo Grande, guias de turismo estão sendo preparados para que os visitantes e até mesmo quem mora na capital, possam contemplar muitas espécies de aves que vivem aqui. Você sabia que observar pássaros é um passeio turístico que está cada vez mais ganhando espaço em Mato Grosso do Sul? Acompanhe com a gente. Em Campo Grande, existem quase 300 espécies de aves. É isso mesmo, Carmen. São araras, tucanos, bentivis, entre tantas outras. Observá-las e admirá-las se tornou um tipo de turismo que tem crescido bastante aqui no estado. E para atender essa demanda, nós vamos mostrar agora um curso de capacitação para guias turísticos. O lugar não poderia ser diferente. Parque das Nações Indígenas. Maria Antonieta, mais conhecida como Tieta, é bióloga especializada em aves e é quem ministra o curso. A ideia é treiná-los para receber um público de observadores de aves que são turistas que viajam o mundo inteiro e giram uma quantidade de investimento, de grana que é impressionante. E também, principalmente, o público de Campo Grande. Por quê? Nós temos os parques urbanos. Esses guias estão sendo treinados pelo Imaçu, o convênio com o Sindicato dos Guias de Turismo, pelo SEBRAE, para que eles possam, a partir de agora, receber qualquer morador da capital que se interesse por pássaros e venham nos parques para conhecer as aves que nós temos aqui. Pinóculos, luneta, máquina fotográfica e guia das espécies de aves locais são instrumentos essenciais para a observação. Olhos e ouvidos devem estar sempre atentos. Todo cuidado é pouco para não assustar as aves. E pensa que é fácil fazer a identificação das espécies? Para nós, que estamos começando agora, é muito difícil. Então a gente tem que treinar, nós temos que estar observando, tem que ser um treinamento diário. É, e tem que estar preparado. Afinal, os turistas são bastante exigentes. Ele necessita que o guia conheça as aves e onde elas estão para que ele possa observá-las, né? Nós temos o brasileiro que é fotógrafo, temos o estrangeiro que gosta mais da observação mesmo. E eles vão trazer um benefício econômico muito grande, porque eles movimentam, por exemplo, numa época do ano em que a gente não tem turista na região. Eles não querem pessoas por perto, porque as pessoas fazem barulhos tanto as aves. Eles querem silêncio. E aí a gente tem essas pessoas em períodos de baixa temporada turística, tá? Então a gente tem um movimento econômico o ano inteiro. Tá aí, né? Uma nova opção de turismo, de passeio, de entretenimento para os turistas que vêm visitar Campo Grande. E tá aumentando cada vez mais o número de pessoas que vêm conhecer a cidade, seja pelo turismo de negócios, passeio mesmo, passagem por aqui para ir para o Pantanal, para ir para Bonito, enfim. E também oportunidade de trabalho para os guias turísticos. E eu pergunto para o Leonardo. Leonardo, esse curso de observação de aves que está sendo ministrado para guias turísticos, preparando os guias, é ministrado pelo Imaçu. E você é gerente do Imaçu. O que a pessoa aprende ali e o que ela pode passar de imediato para o turista? Então, Carmen, uma demanda que nós identificamos dentro do Estado, especialmente em Campo Grande, é a necessidade de acompanhamento de pessoas que conheçam como observar animais. E o Parque Estadual do Prosa, assim como o Parque das Nações Indígenas, o Parque Estadual Matas do Segredo, é um equipamento que pode oferecer isso. Aí que eles se concentram as aves? Elas se concentram em toda a cidade, mas nas áreas verdes a gente tem os linhais, que a gente costuma dizer também. Existem outras áreas, como a reserva da Universidade Federal, o próprio Inferninho, que alguns conhecem assim. Mas acompanhar esse guia, essa pessoa que tem necessidade de entender o que vem a ser o comportamento de uma ave, que tem esse desejo. A gente sabe que tem muitas pessoas em países, como a gente estava conversando há pouco, que não tem essa beleza. Eu estava comentando com o Leonardo, antes de entrar o programa no ar, a minha irmã mais nova morou em Xangai, na China, durante quatro anos com a família. Hoje ela está nos Estados Unidos. E ela comentava, e eu achava super estranho, ela falava assim, Carmen, aqui em Xangai eu não ouço o canto de passarinho. Eu não vejo passarinho na rua, como ela estava muito acostumada aqui em Campo Grande, de ver araras, tucanos, essa profusão de espécies de pássaros, como disse a Daniela Tomadon, mais de 300 espécies só em Campo Grande. E ela ficou assim, horrorizada, falou, estou com saudade do canto de um passarinho. Quer dizer, é uma realidade que para quem mora em Campo Grande, ou quem vem para cá com uma certa frequência, já está no quintal de casa, vamos dizer assim, a gente passa nem a dar tanta importância, mas é uma realidade muito diferente de outras cidades que a gente tem, né? Sim, no próprio país. A gente vê que Mato Grosso do Sul é um estado muito abençoado. A gente vê isso, mas tem as cidades no país que não tem essa beleza que nós temos. Por exemplo, a gente tem pessoas que vêm de fora e ficam encantadas quando vê uma arara voando. Para nós é tão comum isso. É verdade. Os nossos filhos estão acostumados com isso. E quando as pessoas vêm aqui, elas verificam o quão bonito é a natureza. Qual é a reação desses turistas estrangeiros e até mesmo brasileiros, né? Que não têm essa realidade frequente, não conhecem essa realidade nossa aqui. Olha, é uma reação maravilhosa. A gente gosta de apresentar o que a gente tem de bonito. E a gente vê que esses turistas estrangeiros, eles quando vêm, eles pagam caro por isso. Não é pouco. Eles vêm atrás dos melhores ângulos, gastam com equipamentos. A gente pode ver na matéria que passou há pouco que as pessoas precisam estar preparadas para operar esse equipamento. Como mostrar para o visitante, para o turista. Não querem barulhos, como a gente sabe também. Você acabou de tocar no assunto que a Daniela Itomadona, nossa repórter, ressaltou na matéria que a gente acabou de ver. Esses turistas, eles são bastante exigentes. Turista que tem um perfil de fazer esse passeio de observação de aves. Eles estão preparados para gastar, não é um gasto para eles, na opinião deles. É um investimento. Isso é cultura, enfim, a valorização do meio ambiente e tal. Eles preferem vir para cá num momento em que não tenha muito fluxo de turista. Ou seja, na baixa temporada, vamos dizer assim, o que roda, gira a roda da economia. Movimenta a economia aqui na cidade. Sim, é interessante. É interessante isso, porque o turismo tem altas e baixas, alta e baixa temporada. E a baixa temporada para nós é o inverno. O que acontece no inverno? Normalmente a gente vê fora os pastos secos, queimando, e as aves costumam vir para a cidade. Falta comida, alimento. E é quando a gente tem o maior número de espécies de animais frequentando os nossos parques. Foi catalogado em apenas dois dias de trabalho cerca de 30 espécies de pássaros dentro do Parque das Nações Indígenas e do Prosa. Isso é bastante, é um número bastante alto. Às vezes um pássaro tão pequeno, quando você pega um equipamento para observar, você vê que ele tem cores que a gente, a olho nu, não percebe. É um verde diferente, é um azul, é um vermelho. E isso encanta. E a pessoa vai viciando nessa observação de aves também. Você, Leonardo Palma, ele é gerente do Imaçu. E aí a gente está conversando sobre essa questão de animais em Campo Grande. Uma pergunta que todo mundo se faz. É interessante, embora seja interessante para o turismo, quer dizer, está se descobrindo aí, se desbravando uma nova modalidade turística, uma nova opção. Mas é interessante para o equilíbrio no meio ambiente da fauna, da flora, a gente ter esses animais na cidade? Eles vêm para cá por quê? É como a gente estava conversando. Ele vem para cá primeiro devido à ausência de alimentação. Ele tem falta de alimentação na mata, ele vem buscar aqui, como nós temos muitas árvores frutíferas, sete copas, engazeiros. E eles buscam esses alimentos. É um desequilíbrio que está acontecendo lá sim. Isso interfere às vezes na criação, nos ninhais, interfere. Porém, nós somos um povo que já sabemos como cuidar desses animais. Antigamente a criança costumava ter um estilingue para ir atrás de um pássaro. Mudou essa visão. Mudou a visão. As crianças estão sendo muito bem educadas pelo nosso ensino escolar. E a gente vê a educação ambiental sendo algo muito forte. Ensinando que isso pode trazer benefícios para a saúde e para a vida. E a legislação também que ajuda bastante. Quando bem aplicada de crime ambiental, ser inafiançável, ter que pagar, né? Ter que, enfim... Carme, é interessante... Aplicar multas altíssimas para quem cria animais silvestres sem autorização. É muito bem lembrada essa questão, porque nós vamos entrar agora, no mês de outubro, é um período onde o tráfico de animais silvestres acontece com muita força. Principalmente as aves. A gente sabe que papagaios, araras, tucanos, maritacas são alvos desse tráfico. E o mês de novembro, de outubro e novembro, são meses em que o nosso centro de reabilitação de animais silvestres, que está dentro do Parque do Prosa, que é o CRAS, como todo mundo conhece, ele fica lotado. E esses animais, quando chegam, é feito todo um trabalho de recuperação para soltar a natureza. E esses animais são soltos em fazendas cadastradas, onde tem o privilégio de receber muitos turistas que observam aquelas aves que são soltas também. Consciência ambiental, é isso que a gente tem que ter, né? Para manter a nossa cidade cada vez mais bonita e os animais nos lugares certos, né? Preservando a qualidade de vida deles também. Vou pedir licença para o Leonardo, que eu quero conversar com você, que está acabado. É isso mesmo. Está chegando o final de semana, sexta-feira é onde tudo aflora, né? Dor de cabeça, acumulando a tensão da semana toda, dor na coluna, hernia de disco, torcicolo, tendinite e outros problemas semelhantes. Se você sofre disso e ainda não encontrou uma solução, então eu convido você a conhecer a Xenthai. É uma técnica inteligente de tratar as causas das dores, sabia? A Xenthai é mais que uma terapia, é um agregado das melhores técnicas de ajustes articulares que trabalham em cima das causas das dores. Lá você será avaliado pelo professor Ueda, que a gente está vendo aí em ação e vai encontrar uma solução definitiva para os seus problemas. E ele já dá algumas orientações importantíssimas para a gente já aplicar. Ao sentar-se, não use celulares ou carteiras no bolso traseiro. E evite também sentar-se com as pernas cruzadas ou deitar-se esparramado ali no sofá. Afinal, prevenir ainda é sim o melhor remédio. Anote o grupo Ueda de terapia. Ligue para 33565969 e você vai parar de sofrer. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto da presença dos animais silvestres em Campo Grande, o turismo, as opções que os turistas têm para conhecer mais de perto essa fauna tão interessante e tão peculiar aqui na nossa cidade. Até já!